Liquidação anual, o Javep tá bombando, vem correndo aproveitar, são mais de 500 seminovos, olha só que bacana. Olha, ele vai com laudo cautelar, até dois anos de garantia e ofertas especiais, como por exemplo, esse Onix 2020 completasso. A FIP dele é R$ 56,134, mas na liquidação quanto sai, Rafa? Aqui na Javep Ribeirão, esse carro só hoje por R$ 50.990, mais de R$ 5.000 de desconto. E você ainda tem opções de taxa R$ 0,99 até 36 meses, primeira parcela só para maio e lote especial com IPVA 2022, pago pela Javep. Brazola e a costa R$ 20,40 ou acesse o site javep.com.br. Corra!